Gente, tô aqui em Salvador, eu cheguei aqui quase morrendo de sinusite, vocês tem ideia não. Agora graças a Deus tomei as ervas, comi as ervas boas, medicina alternativa, ayurveda. Me deu um suador nessa cama aqui de tarde, que eu parecia que eu tava dormindo uma poça d'água. Acordei bom querendo jogar bola, mas tô perdendo. Meu grande amigo Zé Loreto, Ivete, estaria aí com vocês no trio de Ivete, arrebentando no Barrondina. Não consegui ir, vou me poupar aqui, porque amanhã nós estamos subindo o bloco dos vaqueiros. E vamos cantar com a vaquerama toda, os cantor arretado do interior aí, que alegra essa festa linda do Nordeste. E sábado estarei aonde? Lá no Vila. É nóis, acabou de chegar aqui esse kit. Até óculos escuros, que eu nunca, não tenho, agora vou ter, viu Leandro Lema.